Ando aqui, número 3, o Espírito Santo dá poder para levarmos uma vida de santidade. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, viveres. Romanos capítulo 8, o 1, o 2 e o 13. Então, terceiro aqui, continuando. O Espírito Santo nos dá poder para levarmos uma vida de santidade. É isso que Deus faz na nossa vida. Aqui vou compartilhar com vocês o que Deus falou no meu coração quando nós estávamos fazendo estudo das armaduras de Deus. Eu registrei aqui, eu vou compartilhar com vocês. Oração em línguas ou oração sobre a palavra de Deus. É comunhão com o Espírito Santo. Então, eu preciso orar. Eu preciso orar sobre a palavra. Aí você pode perguntar, mas... Então, é só a oração em línguas que Deus responde? Deus, ele responde a oração que é feita dentro da palavra dele. Você pode orar em línguas, em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe conceder que você fale. E você pode falar também naturalmente na sua língua natural, desde que seja sobre a palavra de Deus. Um exemplo, quando você é cometido por alguma dor, por uma enfermidade, você vai citar o que a palavra de Deus diz. Que pelas feridas de Jesus, como dizem Isaías, eu já fui sarada. Então, você vai citar a palavra com a sua língua natural. Ou seja, a sua palavra, não sozinha, mas juntamente com a palavra de Deus. Você vai orar sobre a palavra de Deus. E tem também a oração em línguas, que é aquela oração do sobrenatural, onde o Espírito Santo vem da direção certa para recebemos aquilo que estamos precisando. Atender as nossas orações. E depois aqui, estudo e meditação na palavra. O que é? É comunhão com Jesus. Então, não adianta eu orar em línguas se eu não tenho comunhão com a palavra. Eu tenho que ter comunhão com a palavra, eu tenho que estudar a palavra, eu tenho que estudar a Bíblia. Eu preciso, porque a Bíblia é a espada do Espírito. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Então, o Espírito, ele tem que estar com a espada. Se tiver só o Espírito, que sem a espada, como que ele vai lutar? Não tem como. Então, eu tenho que ter a meditação na palavra, que é comunhão com Jesus. Quando eu medito na palavra, quando eu estudo a palavra, a Bíblia, eu estou tendo comunhão com Jesus. E quando eu tenho comunhão com o Espírito, é quando eu oro no Espírito, quando eu me retiro para orar, para fazer a minha oração, a minha comunhão com Deus. E temos aqui também o jejum, que é quebrar a carne, o meu eu, a minha vontade. Falando agora dessa parte que nós estamos falando aqui. O Espírito Santo, ele nos ajuda a andar em santidade. Ele faz com que nós venhamos andar em santidade. Ele faz com que nós venhamos fugir do pecado. Fugir daquilo que vai nos contaminar. Rejeitar o fruto podre. Porque o fruto podre, ele pode nos contaminar. O Espírito Santo, ele faz isso. Ele nos dá poder para andarmos em santidade. O Espírito Santo não acha gracinha em coisas que vai contaminar a nossa vida. Ele não acha gracinha. Ele quer se retirar daquilo que contamina. Ele quer nos retirar. Ele faz com que nós venhamos nos afastar do pecado. Por quê? Porque ele é o Espírito Santo. A própria palavra diz. Ele é um Espírito Santo. Então, ele vai querer ser, se ele estiver em nós, nós vamos nos santificar. Então, aqui ó, jejum, falando aqui do jejum, quebrar a carne, o meu eu, a minha vontade. Olha, se você não diz, não consegue dizer não para a comida, você também não consegue dizer não para o diabo. Se você não consegue dizer não para a comida, a comida te domina. Você também não consegue dizer não para o diabo. Fica aquela comida lá, aquele biscoito lá, no pacote. Ele diz, eu estou aqui, eu estou aqui. Enquanto você não vai lá, não come até, até fica só o pacote, o pacote vazio. A sua carne ali não sossega. Então, tem que quebrar a carne. Tem que jejuar. Tem que se consagrar a Deus. Então, são esses três. Nós precisamos ter esta comunhão com Deus. Meditação na palavra, estudo na palavra. Comunhão com Jesus. Comunhão com o Espírito. Oração. Me separo para me consagrar, para orar, para buscar a presença de Deus. A comunhão e o jejum. Quebra da minha carne, do meu eu e da minha vontade. Esses são os passos de nós andarmos em santidade com Deus. E falando desse vídeo, compartilhando com vocês o terceiro passo. Por que eu preciso receber o Espírito Santo? Porque ele vai me ajudar a andar em santidade. Porque a Bíblia diz, sem santidade ninguém vai ver a Deus. Então, eu quero andar em santidade. E que essa série edifique você. E lembrando, essa série completa. Nós temos uma playlist aqui do canal. Série Batismo com o Espírito Santo e com o Fogo. Você quer se aprofundar mais nesse estudo? Olhe lá. Vai lá na série lá do canal. Está a playlist. Série Fogo Batismo com o Espírito Santo. E se aprofunde mais em conhecer a vontade de Deus. Que é boa, perfeita e agradável. Para mim e para você. No nome de Jesus. E mais o Espírito Santo ele vai te acrescentar. Vai falar mais no seu coração. No nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês.